O nosso projeto consiste na oferta de oficinas a estudantes dos anos finais do ensino fundamental e a estudantes do ensino médio, na perspectiva de desenvolver competências quanto à programação de jogos e de narrativas hipertextuais imersivas. Os estudantes aprendem conceitos básicos de programação, princípios da realidade aumentada e noções sobre o storytelling a partir do uso da plataforma e aplicativo Metaverse. Os estudantes trabalham em equipes por meio da metodologia ativa Aprendizagem Baseada em Problemas, investigando o contexto escolar e social em que vivem. Cada grupo produz uma aplicação imersiva com o Metaverse em que estejam presentes recursos audiovisuais e de realidade aumentada. Até o momento, capacitamos os instrutores e monitores e também os multiplicadores relacionados ao projeto. Iniciamos a nossa primeira turma de maneira online. Estamos trabalhando com as escolas CEF 602 e EPC Proen aqui do Distrito Federal. Tivemos que fazer uma inversão entre essas duas escolas devido à grande vulnerabilidade dos estudantes, principalmente do EPC Proen, que não poderiam ser atendidos nesse momento de aprendizagem online. Pretendemos finalizar essa primeira turma ao longo desse semestre e realizar pelo menos mais uma nova turma até o final do ano. No projeto, os estudantes participantes são convidados a conceber e realizar vídeos curtíssimos a respeito de uma redescoberta dos seus espaços de aprendizagem. Tendo como pergunta norteadora o que podemos mudar na escola para que ela seja melhor, a realização dos cultos convida os estudantes a explorarem um olhar reflexivo sobre seus espaços educativos e a sua participação na construção deste espaço e comunidade. Os coloca também como sujeitos ativos, explorando e expressando suas perspectivas e subjetividades a partir de linguagens artísticas, como a do audiovisual. A nossa escola recebeu o projeto com muito entusiasmo, porque como já desenvolvemos atividades relacionadas à linguagem audiovisual, essa proposta veio ao encontro do interesse da escola e dos nossos estudantes. Jogos e diversos estilos e gêneros já fazem parte do cotidiano dos nossos jovens. Então, ter a possibilidade de criar jogos e narrativas utilizando o audiovisual e a realidade aumentada, que é algo bem atual, desperta logo de cara um certo encantamento. E já surge como uma proposta de desafio, que é algo que os adolescentes sempre curtem. Os estudantes estão curtindo bastante a dinâmica da oficina e já começaram a comentar com outros colegas sobre esse novo aprendizado. Além de aprender a utilizar ferramentas próprias do aplicativo e do estúdio Metaverse, nossos estudantes estão tendo a oportunidade de aprofundar um pouco mais no aprendizado sobre conteúdos relacionados à linguagem audiovisual, o que possibilita, assim, aperfeiçoar as futuras produções realizadas na nossa escola, além de despertar o interesse em conhecer mais sobre as possibilidades de profissionalização na área. Olá! Eu sou o professor André, supervisor pedagógico da Escola do Parque da Cidade, PROEM. Essa é uma escola que abriga e matricula estudantes em situação de risco e ou vulnerabilidade social, uma faixa etária entre 11 e 17 anos. Por conta dessa realidade, dessas características, os estudantes e suas famílias, na sua grande maioria, na sua quase totalidade, são carentes e não dispõem de recursos financeiros para a compra de computadores, para ter internet em casa ou mesmo a situação com os dados móveis para utilizar celular é bem complicada. Por conta dessa realidade, dessa situação, somos duas escolas realizando o projeto, nós seríamos a escola que daria início e definimos, junto com os demais atores do projeto, que não seria o mais adequado. O mais adequado seria darmos continuidade após a outra escola, o Recanto das Emas, dar início ao projeto. Acredito que o que o projeto terá e já tem um impacto muito grande na minha formação, não só a minha, quanto dos meus colegas que estão nesse projeto e dos alunos impactados direta e indiretamente. Agradeço demais a oportunidade de fazer parte desse projeto tão importante, tão útil e tão necessário na sociedade. A experiência que nós estamos tendo com os alunos, até com eles, a experiência que eles estão passando para a gente enquanto monitores é muito, muito maravilhosa, ela é muito esclarecedora, é extremamente necessária, enfim, eu acho que está sendo de grande valia para todos nós. Esse projeto tem me auxiliado muito na minha formação como estudante audiovisual e não somente nisso, mas também tem me acrescentado muitíssimo, visto que eu sou uma pessoa apaixonada e muito curiosa por diferentes ferramentas tecnológicas. Para mim tem sido um grande prazer e uma grande alegria fazer parte desse projeto muito lindo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto